Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amores, o vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo pra você tá eliminando e também prevenindo aquelas linhas de expressões. Dessa vez é uma dica e técnica coreana, tá? Pra você que quer eliminar aquelas linhas de expressões que fica marcada aqui, ó, no nosso pescoço e também aqui no nosso colo, se você tiver. Eu já fiz um vídeo mostrando de como que você faz aqui no seu rosto, vou deixar linkado no final do vídeo. E agora vamos cuidar do nosso pescoço. Se você tem um pescoço com muitas linhas de expressões, a idade já chegou e tá cheia de marcas, tá? E se você quer prevenir, essa dica é maravilhosa. Na verdade, você só pode, você precisa deixar só apenas 30 minutos. Mas se caso você quiser dormir com essa receitinha, pode dormir tranquilamente. Bom, meus amores, se você tá chegando aqui agora, deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal, compartilha essa dica de beleza coreana com suas amigas e amigos e vamos à receita. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa receitinha aqui, uma dica coreana que super, super funciona. Você vai precisar de um creme hidratante, pode ser qualquer creme facial ou corporal, de preferência um que dê pra você passar no seu pescoço e que vai hidratar bem. Eu escolhi o creme Nivea, mas você pode escolher outro creme. E também escolhi a vitamina C e também escolhi a vitamina E, tá? Juntamente com isso, você vai precisar desses tichinhos aqui, ó, lencinhos de você limpar a sua pele, tá? Pode ser algodão se você não tiver ou até mesmo gases. E você vai precisar também dessa fita aqui, tá? Micropore. E, ó, vamos cortar, fazer umas tirinhas do... Os algodãozinhos, tá bom, gente? Pra você colocar em cima da sua fita micropore. Se você não tiver essa fita, pode ser um durex também, tá? E se você não tiver o durex ou essa fita, você pode fazer com gases, mas você tem que passar pelo todo o seu pescoço, tá? Então, vamos cortar e fazer três camadas, tá? Três fitas aqui. Então, depois de você ter separado três fitas, tá? Três aqui pra você colocar no seu pescoço, tá? Vamos colocar os lencinhos, pode ser esses aqui ou pode ser algodão, tá? Ou até mesmo gases. Gente, lembrando que essa misturinha que você vai fazer no seu pescoço é um tratamento, né? Pra você tá prevenindo e também eliminando as linhas de expressões do seu pescoço. Tem que deixar 15 dias pra você ver a grande diferença. Um só dia, você não vai ver totalmente a diferença, tá? Então, ó, feito aqui o passo de colocar os lencinhos ou algodão, vamos agora fazer a misturinha. A misturinha, eu peguei aqui um pouco do meu creme Nivem, tá? Mas pode ser qualquer creme que você tenha. E vamos acrescentar aqui uma quantidade que dê pra você aplicar em todas essas tiras aqui que eu coloquei. Eu escolhi a vitamina E, mas se você não tiver a vitamina E, você pode colocar o óleo de azeite ou óleo de coco pra estar hidratando e ajudando a eliminar as linhas de expressões. Então, coloco aqui algumas gotinhas, mais ou menos umas 3 ou 4 gotinhas, tá? E faz uma pequena misturinha. Feito isso, gente, a misturinha, vamos aplicar por cima desse lencinho aqui, tá? E depois vamos aplicar na nossa pele do pescoço, onde que vai hidratar e também tá prevenindo e eliminando as linhas de expressões, tá? Do seu pescoço. Se você tiver no colo, também pode aplicar. Bom, eu usei essa fita aqui, ó, micropore, tá? Ela é uma fita que você pode estar usando pós-cirurgia. Ela também não vai te dar alergia, né? Eu acredito que não vai dar alergia, porque ela é justamente pra pós-cirurgia, tá? Mas você pode estar usando qualquer tipo de fita que for do seu agrado. Se você vai ficar mais confortável com outras fitas, pode fazer. No vídeo passado eu fiz com durex, mas eu acredito que, dependendo da pessoa que tiver alergia, essa fita aqui vai se dar muito mais do que o durex, tá? Vai fazendo o teste e ver qual fita que não vai deixar você com a pele muito marcada e nem vermelha, tá? Então, vou utilizar essa daqui que eu já tinha aqui em casa nos meus testes e já usei ela pras outras coisas. E o que que você vai fazer? Vocês viram como que foi feito aí a dica? Então, aqui no pescoço, gente, você pode estar esticando, tá? E marcando aonde que tá, colocando aonde tá as suas linhas de expressões. Ó, eu fiz aqui a fitinha e eu vou colocar aqui no meu pescoço, centralizado, esticando, tá? Aonde tá aonde tá as minhas linhas. Vou se dar uma esticadinha assim, ó. Não fica desconfortável, tá, meninas e meninos? Não fica. Tá parecendo um machucado, não tá, não? Mas, ó, não fica. Estreis, tá? Camadas, mas se você tiver muitas linhas e quiser fazer mais grossa, vai fazendo aí conforme tá no seu pescoço. Ó. Estica um pouquinho. E você vem aqui. Ó. Não tem erro. Vamos aplicar e deixar por 30 minutos. Se você quiser fazer essa dica e dormir com ela, você pode fazer sem problema algum. Se você tem aquelas linhas de expressões marcadas aqui no seu colo, que é assim, você faz igual eu fiz. Você estica e cola, tá? Gente, tem que fazer isso aqui todos os dias pra você ver resultado logo, tá? Com uma semana que você aplicar essa técnica aqui no seu pescoço pra tá eliminando as linhas de expressões e também prevenindo aquelas que estão começando a nascer, você já vai ver a grande diferença que vai ter no seu pescoço. Então, aguarde aí 30 minutinhos e logo após 30 minutos eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá, gente? O que vai acontecer quando você deixar agindo por 30 minutos? Aguardou 30 minutinhos, vamos retirar. O que você vai fazer? Normal, você vai puxar, ó, uma a uma, tá? Ele vai deixar seu pescoço bem hidratadinho. Pode ver aqui, ó, ficou creme, tá vendo? Vamos tirar a próxima. Como eu falei aí, se vocês não tiverem esses produtos que eu usei, pode ser outro, pode ser um óleo de coco, pode ser também um azeite de oliva, que vai ficar ótimo, tá? Ó, ou pode ser também seus cremes anti-idade, assim como eu fiz no outro vídeo, eu utilizei os meus cremes noturnos. Mas você pode estar fazendo isso aqui com uma outra diquinha, também uma receitinha caseira. Feito esse aqui, ó, ele ficou aqui bem umedecido de creme. Você aplica por todo o seu rosto, ou por todo o seu pescoço, se for no colo, faça também a mesma coisa. E ela vai eliminar bem as suas marcas de linhas de expressões. Ela vai fazer suabilizar, é isso que fala? Acho que é, né? Vai deixar bem mais suave aquelas linhas marcadas, tá, gente? Ó, eu tenho aqui algumas, né? Isso é normal, até criança tem, tá, gente? Mas você vai vendo que ela vai começar a afundar, ficar mais profunda depois dos 30 anos, né? Então você já tem que prevenir isso. E se você não tem 30 anos, já vai cuidando pra não ficar com os pescocinhos muito enfelecido, né? Ó, então, ó, pode ver. Ela deu uma boa diminuída. Você fazendo esse tratamento, essa técnica coreana, com 15 dias, você já vai ver uma grande diferença, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não custa nada vocês fazerem isso. Pelo menos, se você não quer ficar 30 minutos, faça pra dormir. Bom, gente, essa dica de hoje coreana foi uma dica maravilhosa, que sim, funciona muito. E eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam dessa técnica coreana. Deixa aqui que é muito importante. Se você já fez ou vai fazer, volte aqui e fala pra nós. Que outras meninas também querem saber o comentário de vocês. E eu convido a vocês a compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, que pra mim é muito importante ter o apoio de todos vocês. Me sigam no Instagram, gente, que eu sempre estou com dicas lá. E também sorteio, que ultimamente vai ter muito sorteio lá no Instagram pra vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreva aqui nesse canal, compartilha esse vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri